Abriu a caixa e de dentro sai ela, a sapatão. A fancha, a racha, a sapa, a chimba, que eu não sei se vocês sabem, é um nome que surgiu por causa daquela música. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, sim, eu tô falando da mulher que gosta só de mulher, a lésbica. E elas se entendem bem em grupo. A esse encontro de sapas nós chamamos de brejo ou sapataria. Pode ser que role um romance da sua ex com a sua outra ex, ou de você descobrir que tá com a ex da sua melhor amiga. Essa irmandade romântica é o rebu seteio, ou rebu pras íntimas. O grupo é diverso, tem a sapadrão, a lesbipotter e até a wesley sapatão. E só chama assim se você tiver intimidade, tá? Nada de ficar emplacando gracinha com quem você não conhece. Alguns tipos são fáceis de identificar. Tem as que não performam feminilidades, são as desfem, também conhecidas como butt, dyke, caminhoneira ou bofinho. Ou eu também. E tem as que, pelo contrário, performam muita feminilidade. São as fême, as lady, as sapatilhas. E tem ainda a sapa alfa, ou pepeca de ouro, né? Que é aquela cobiçada. Ela chega na sapatota e causa suspiros. As rachas falam Beije meus lábios, não disse quais. E chorei, não disse por onde. E tem racha que não se enquadra em nenhuma dessas descrições. Agora, você se lembra dela? A nossa botinha recém saída da caixa lá do comecinho? Tenha ela há 15 ou 35 anos, se ela só descobriu agora que gosta de colar velcro? Então é só uma girininha na sapataria. Uma sapatim. Quem tá há mais tempo é Kakura. E as pedagogas são as que gostam de ensinar. Inclusive, ensinar é o que eu vou fazer aqui agora. Vamos formando duplas. Em Pernambuco, o sexo oral entre as fanchas ganhou o nome de chupachark. Mas em todo o Brasil, a prática de beber leite no pires também é sucesso. Quem só gosta de receber ganha o nome de Pillow Princess, a princesa do travesseiro. Ah, e vale lembrar que sexo lésbico é sexo entre mulheres, sejam elas sapas cis ou sapas trans. Voltando pras atividades, espero que vocês tenham lixado as unhas, porque vamos de trabalhos manuais. A masturbação é fazer a DJ ou discotecar. Já o Xana com Xana, pra além do clássico, porém bélico, de botar aranha pra brigar, você também pode falar de dar tesourada, fazer sabão, bater bife, embaralhar as cartas ou molhar a bolacha. Foi maravilhoso? Tomou chá de buceta. Não rolou? Não fica embucetada. Ou fique se a paixão te pegou de jeito. Mas cuidado que pode ser amor de xoxota. Um abraço à aventura e bora já chegar com Scania da Mudança pro segundo date. Um abraço a próxima. Tchau. Tchau.